Oi gente, tudo bem? No primeiro IFCE Ação do Ano, o nosso destaque é o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições já começam nesta segunda-feira, dia 22, e vão até o dia 25. Quem acompanha a gente já sabe, claro. São mais de 5.300 vagas em 129 cursos de graduação no IFCE, distribuídos em 29 unidades do nosso Instituto. Quer saber as oportunidades detalhadas? Bom, você tem duas formas de fazer isso. A primeira é acessar esse link que está aí na sua tela no site do SISU. Lá, basta você colocar IFCE no campo de busca que vão aparecer para você todos os nossos cursos e vagas. A outra forma é consultar o termo de adesão do IFCE ao SISU 2024, documento que também é bem detalhado e que está disponível lá no nosso portal. Então, lembra com carinho da gente aí na hora de escolher o seu curso, hein? Gente, por falar em ser federal, olha só, vem aí um importante reforço no nosso quadro efetivo de servidores. Foram publicados os editais de convocação para 51 novos docentes e 12 técnicos administrativos. A posse está prevista aí para o dia 21 de fevereiro lá no campus de Fortaleza do IFCE. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Os detalhes destas e de outras notícias você confere no nosso portal, claro, e também nas nossas redes sociais. Nos acompanhe por lá também, hein? Bom final de semana, gente, se cuidem. Tchau, tchau e até o próximo IFCE Ação.